Começamos melhor do que o Vila Nova Abrimos uma jogada de bola parada trabalhada durante a semana com o Lima E depois a gente abdicou do jogo Perdeu concentração, densidade de marcação muito baixa, demos muito espaço para o adversário Mas com isso tudo, os dois gols que nós tomamos foram gols de erros individuais Que acabaram proporcionando a virada para o adversário Nós havíamos treinado durante a semana as duas substituições que nós fizemos no segundo tempo E mais uma que foi a do William Sempre que a gente coloca o Aranhão, a expectativa é de que ele dê fogo no jogo É um jogador de velocidade, jogador de um um contra um muito forte Jogador que vai para cima, que procura o jogo E ele ali daquele lado com o Anderson sempre se entende muito bem Então nós conseguimos reverter praticamente em 15 minutos E depois controlamos bem o jogo E tivemos ainda algumas possibilidades em contra-ataque Mas o adversário está de parabéns pelo que mostrou Uma equipe bem postada, com jogadores qualificados e experientes Que nos propôs muita dificuldade no jogo de hoje E saí a Série C Gostei muito do segundo tempo pelo espírito de superação E falei para os jogadores que no primeiro tempo eu não gostei da nossa postura Nós não podemos entrar para jogar achando E porque nós fomos campeões cearense Isso aí vai fazer com que a gente tenha uma qualidade de jogo superior a qualquer adversário O que importa não é que nós somos campeões É porque nós fomos... Por que nós fomos campeões? Essa essência a gente não pode perder Foi isso que eu falei para eles ali agora Nós somos campeões, mas não podemos perder a nossa ciência De vontade, de disposição, de dinâmica, de intensidade Ainda mais com a equipe adversária, com jogadores experientes Que tentavam cadenciar o jogo Tentavam jogar em nosso erro E acabaram conseguindo no primeiro tempo Mas gostei muito do espírito de superação Estou contente porque o grupo mostrou essa capacidade E serve de lição para que nos próximos jogos a gente possa vencer Sem sofrer tanto como sofremos hoje Foi excesso de confiança no primeiro tempo? Chamou-se o que fazer para que fatos dessa natureza não venham mais a acontecer? Não, não houve excesso de confiança Nós estudamos o adversário Os gols que nós tomamos, por exemplo Nós mostramos várias imagens Como o Moisés escapando Bola longa das nossas costas Que a gente tem uma linha que joga um pouco mais alto E acabou ali numa situação Entre Radar e Elvelta Acabou proporcionando o primeiro gol para o adversário O segundo foi a infelicidade do Adalberto Mas a gente realmente no primeiro tempo Não fez um primeiro tempo bom Em termos nem de intensidade de jogo É um time que você quando entra no campo deles Tem que acelerar um pouquinho mais o jogo Porque é um time muito cadenciado de jogadores altos De bom biotipo encorpado Quando você acelera ele sofre E a gente não fez isso No segundo a gente fez e conseguiu reverter Então não houve falta de concentração Houve falta de intensidade E aí a gente vai cobrar Principalmente quando a gente abrir Porque o abrir não pode ser uma coisa ruim Ele tem que ser uma coisa positiva Você abre o adversário Tenta vir empatar e você joga no erro dele Nós não conseguimos E serve de alerta para os próximos jogos Oxa, Moussa, algumas oportunidades criaram Várias oportunidades Só treinando junto também Mas muitas oportunidades são grandes Dispensadas de certa maneira de preocupação Hoje até que a gente criou, claro, alguns Na hora da pressão, do abafo ali Muito na bola parada Na bola que resvala no zagueiro Criamos algumas ali com o Maranhão Até o próprio William teve a oportunidade O Lúcio Mas a gente está trabalhando para melhor Hoje fizemos três gols Ou seja, já é uma evolução A gente não pode é tomar dois Nosso time não tem padrão de tomar dois gols De ninguém Nós tomamos hoje Por erros individuais Que a gente tem também precisa corrigir Oxa, Moussa, as substituições, por favor Eu queria que você falasse das três substituições Olha, a primeira O Radar não vinha fazendo um bom jogo Estava tendo dificuldade Tinha feito um gol contra A torcida já estava começando a pegar no pé E a gente precisava dar mais intensidade pelo aquele lado Até porque o lateral dele estava estreando hoje o Marcelo E estava sentindo a parte física no jogo E eu sabia que o Maranhão poderia aproveitar um contra um mais forte em cima dele Aí a primeira substituição E eu queria também trazer o torcedor para a junta da gente Que acabou vaiando no primeiro tempo Desgostoso Natural Isso faz parte do jogo Então com a entrada do Maranhão O torcedor se acomodou um pouquinho A gente já começou muito forte Depois a entrada do Lúcio por questão de lesão É o substituto eventual E a entrada do William foi porque Eles botaram o lateral direito Substituíram E o lateral começou a dobrar ali em cima do Anderson Daquele lado com o Moisés E aí a ideia de colocar o William Eu não gosto de, quando a gente está ganhando Colocar volante e puxar o adversário para cima da gente Então eu sempre tento mudar No aspecto defensivo Mas pensando na saída Então o William é um jogador que recompõe bem E tem saída em velocidade E ali daquele lado era o lado bom para jogar Essa foi a ideia Trouxe o Maranhão para dentro E fiz o William escapando E descendo até o final lá Para marcar a saída do lateral Obrigado a você A dificuldade enfrentada no jogo de hoje também Serve também para um alerta para o Fortaleza Cada vez mais reforçar o elenco Uma competição difícil Não, tem nada a ver com o negócio de reforço Nada a ver uma coisa com outra O adversário teve méritos A gente pecou individualmente Mas nosso time mostrou um poder de inspiração E mostrou que tem um elenco qualificado Até porque os holders que entraram no segundo tempo Fizeram com que a gente mudasse a história do jogo Então é provado que o nosso elenco é incapacitado E o resultado que aconteceu aqui Acontece em jogos de futebol O Fortaleza não é uma exceção A gente não vai ganhar todos os jogos aqui atropelando Não foi assim em 2014 Não foi assim em 2013 Não vai ser assim Então a gente tem que ter tranquilidade Continuar trabalhando com a mesma linha que a gente está E uma semana aí para melhorar Nossa qualidade de jogo Para efetuar o Cuiabá Que é um adversário fortíssimo também Entrevista coletiva com o técnico Marcelo Chamusca Chamusca, após iniciar bem o jogo O time acabou sofrendo os dois gols Foi para o intervalo Você até sendo vaiado pelo torcedor Xingado também O que você conversou no vestiário Qual foi o tipo de incentivo Para o time O puxão de orelhas de certa forma Para entrar bem no segundo tempo E ligado desde o início Olha, essa questão da vaia E do xingamento do torcedor A gente, eu não quero Primeiro eu não quero ser unanimidade E a unanimidade é burra Eu não tenho essa intenção Não tenho Então eu estou muito tranquilo Em relação ao trabalho que eu estou fazendo E às vezes quando acontece esse tipo de situação O treinador é o primeiro que tem que ter equilíbrio e tranquilidade Cobrei dos meus atletas Uma postura e atitude diferente no segundo tempo Taticamente eu organizei a minha equipe Para que ela pudesse voltar E ter um pouco mais de intensidade Com a entrada do Maranhão Nós obtemos uma dobra muito boa Pelaquele lado com o Anderson E depois com a entrada do Lúcio A gente ganhou um posicionamento melhor de área Que o Cassiano é um jogador que movimenta mais Na verdade o que eu tentei falar para os meus jogadores É que a gente deveria mudar a atitude E taticamente fiz algumas correções Eles assimilaram bem E fizeram um segundo tempo Muito melhor do que o primeiro Com a avaliação que você faz do goleiro Velto Mais uma como titular e duas vitórias É, ele fez um jogo seguro A gente poderia falar que na situação do primeiro gol Houve ali uma situação entre ele e o Haddock Mais uma É, poderia ter acontecido uma comunicação melhor Mas mostrou segurança, boa reposição O jogador que está preparado para jogar Eu digo sempre para vocês Que independente da performance do jogador A gente tem o planejamento e não pode fugir do nosso planejamento Então, o Helveto está de parabéns mais uma vez Mostrou que está preparado para jogar Muita gente toca no assunto em relação ao Helveto O Helveto vai ser titular continuado Ou se pediu outro goleiro Ou volta de hora Como é que fica essa situação para definir? Eu já defini há muito tempo esse Helveto hoje é o titular do Fortaleza Se ele vai ser ou não no futuro Vai depender dele Das atuações, das performances Que ele tiver na sequência da competição Mas nós, sim Já pedi à diretoria a contratação de novo goleiro E a questão do Ideola Ele tem contrato Mas é de cunho administrativo da diretoria Mas já pedi a contratação E a diretoria está trabalhando para trazer um outro goleiro E o meio e o atacante chegam quanto? Não, aí é com o presidente Jorge Mota Você sabe? Não, eu não sei Porque não depende diretamente de mim Tem questão aí financeira Tem questão administrativa A diretoria está fazendo um esforço muito grande Para pagar a folha desse mês É muito importante a gente trazer jogadores Depois que os que estão aqui receberem E eu acredito que depois que Todo mundo ter recebido direitinho Os jogadores serão anunciados Marcelo, o próximo jogo mudou Vai ser na segunda-feira Você tem mais tempo para trabalhar Foi bom ou foi ruim? De certa forma essa mudança O jogo também estava marcado para tarde Agora vai ser à noite Olha, houve uma situação Que nos atrapalhou um pouquinho No aspecto de logística Porque a gente já estava com a logística toda montada Que a gente monta com antecedência muito grande Mas o jogo sair da tarde para a noite É... O calor que faz lá em Cuiabá Eu acho que vai ter um ganho Olhando a parte física, fisiológica do jogo Então, não vejo assim como uma alteração Que vai trazer aspecto negativo para nós Eu acho que vai trazer mais aspecto positivo Nós vamos ter que viajar um pouquinho antes Para não viajar na véspera do jogo É uma condição que a diretoria dá para a gente Isso é importante Para que os jogadores cheguem Em uma condição física favorável para o jogo Mas não vejo como problema não O jogo é segunda Vamos nos preparar para fazer um bom jogo Segunda-feira Contra um adversário Que vem de dois títulos importantes Viu o jogo deles na Copa do Brasil Contra o Vasco Muito bem montado Um time competitivo Então a gente vai ter que se preparar bem Porque independente com quem a gente jogue Ou aonde o Fortaleza jogue A gente vai ter sempre que jogar para ganhar É importante a palavra... Você dizia na coletiva Pensava em voltar o Anderson para a lateral esquerda E optou ser coerente Como você disse para mim antes do jogo Foi coerente e deixou manter o radar Você pensa em mudar o próximo Voltar o Anderson agora para a lateral esquerda? Eu não sei, cara Eu vou pensar, vou analisar Eu tenho que ver a questão do posicionamento do adversário O lateral que joga O Maranhão eu continuo com a mesma opinião que eu te falei Não mudo minha opinião em relação a isso Muito forte ofensivamente Mas precisa melhorar o aspecto de recomposição Por exemplo, chegou um momento do jogo ali Que eu tenho que ficar gritando para ele voltar para a repopor Porque ele é um jogador que nesse sentido Ele é um pouco disperso Mas entrou, virou o jogo, incendiou o jogo Como não falar bem do Maranhão? Não falar dos aspectos positivos? Então ele pode sim começar o jogo Agora nós vamos trabalhar para fazê-lo E evoluir nesse aspecto Em relação a recomposição sem a bola Obrigado Obrigado Obrigado